Fala galera, mais uma vez eu estou aqui para mostrar motorhomes artesanais para vocês E é o seguinte, já clica no joinha, já clica no inscreva-se, você que não é inscrito no canal Eu sou o Lucas, esse aqui é o canal Motorhome Sonho, aqui nós mostramos tudo sobre motorhomes artesanais Galera, vou mostrar para vocês essa Sprinter 416, é um carro zero quilômetro, muito bacana Nós montamos dentro da nossa garagem, vou mostrar exatamente tudo sobre esse carro aqui, a parte interna, externa Então presta bastante atenção nesse vídeo, se for alguma dúvida, comenta aí embaixo Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal, bora lá Galera, como eu falei, é uma 416 zero quilômetro, esse carro é muito bacana, ficou muito legal Esse aqui é um carro longo, tá? Existe mais duas versões de Sprinter Essa daqui é a longa, tem a extra longa e a extra longa big, que é a maior da categoria, tá? Essa daqui é a longa teto alto, anota isso aí Vamos entrar aqui dentro Logo na entrada aqui, pessoal, a bancada, tá? Fica uma entrada muito bacana aqui O teto desse carro foi todo montado em cedrinho Todas as luminárias em LED 12V, tá? Aqui, logo na entrada aqui dessa bancada Foi colocado um fogãozinho, duas bocas com forno, tá? A bancada feita em madeira, tá? A gente dá um tratamento especial nessa madeira aqui E aplicamos o produto Ele fica muito espelhado, parece um vidro, é um verniz que fica parecendo um vidro, tá? Foi colocado aqui uma cuba profunda, padrão 17cm Também colocamos aqui uma torneira monocomando, água quente e fria A pastilha que foi colocada aqui É uma pastilha bem bacana, que combinou com o carro, né? É... Tomada 110 Uma tomada USB aqui pra carregar celular Na parte de cima aqui montamos esse armário Um armário bem espaçoso internamente aqui Com o fechezinho importado Esse feche aqui não deixa o armário abrir Quando você tá andando com o carro Ele deixa travado Então você tem que destravar aqui pra conseguir abrir, tá? Esse carro aqui Por ser um carro longo Nós colocamos desse lado aqui a bancada com pia e fogão E do outro lado nós colocamos a geladeira, tá? E ficou bem bacana essa geladeira aqui, pessoal Porque essa geladeira Ela ficou em uma altura Digamos assim Uma altura bem agradável pra você conseguir trabalhar aqui Pegar as coisas aqui dentro Ficou bem bacana Na parte de cima aqui da geladeira Montamos esse armário aqui Um armário que dá pra pôr panela grande Dá pra pôr bastante mantimento Na parte de cima aqui do carro Outro armário, tá? Outro armário aqui na parte de cima da cabine É... Na parte da frente Já vou mostrar pra vocês que eu tô aqui Colocamos aqui O banco giratório, tá? O banco giratório É um banco que gira com facilidade Esse banco giratório Ele também tem aqui o encosto de braço Tanto no banco do passageiro Quanto no banco do motorista aqui Tem o encosto de braço Funciona muito bem Isso aqui quando você tá viajando Você viajar com o braço encostado aqui Isso é uma beleza, tá? É... Aqui do outro lado aqui Logo no meio do carro Montamos aqui, ó A... O banheiro, tá? Montamos o banheiro aqui O banheiro com pia Deckzinho de madeira E o porta-pote desse carro aqui Ele ficou numa posição Privilegiada ali embaixo É... Geralmente O porta-pote que a gente instala nos carros Ele entra pra debaixo da cama Nesse caso aqui O porta-pote ele entra Pra parte de baixo aqui Da geladeira, tá? Aquela portinha Aquela portinha de correr Que a gente sempre coloca nos projetos Que funciona muito bem, tá? Aqui na parte de trás aqui desse carro Pessoal, foi colocado aqui, ó É... Essa mesa, tá? Essa mesa aqui Ela abaixa E a gente consegue colocar essas duas espumas aqui E ampliar a cama Então ficou uma cama bem bacana aqui na parte de trás Além de cama É... Mesa também É... Desse lado aqui Uma janela bem bacana Com blackout Mosquiteiro, tá? Você abaixa aqui É um mosquiteiro Você levanta aqui Vira um blackout Mesma coisa do outro lado aqui Também colocamos embaixo dos armários aqui Luzes de leitura Tanto desse lado Quanto desse lado Colocamos luz de leitura Do outro lado aqui Também tomado USB Interruptor É... Da luz aqui do quarto Na parte de cima aqui, ó Um climatizador Que funciona muito bem aqui Pra você dormir à noite E até enquanto você tá almoçando aqui Ou tomando café nessa mesa Climatizador ligado Bem em cima aqui Bem direcionado Colocamos aqui Logo mais aqui também Uma clarabóia Essa clarabóia É uma clarabóia bem grandona É... Tem a hélice Enorme Dá pra entrar um fluxo de ar Muito bacana Essa clarabóia Ela tanto funciona Jogando o ar pra dentro do carro Quanto puxando o ar de dentro Pra fora, tá? Colocamos aqui Armário Com três portas grandes aqui Do outro lado aqui Também armário Com três portas grandes E esse carro aqui Colocamos Um ar-condicionado Inverter Nesse... Aqui na parte de trás Então Aqui Pra você dormir Aqui vai ter um ar-condicionado Muito próximo aqui Vai gelar bastante E quando você não estiver dormindo Esse ar-condicionado Ele ficou numa posição aqui Digamos assim No meio do carro Então vai dar um fluxo de ar No carro inteiro aqui E vai funcionar Muito bem Galera Essa daqui Como eu já falei É uma 416 A parte elétrica A chave geral O painel Ficou aqui na parte de baixo Aqui, ó Nível de caixa d'água Os controladores E botões Ficou tudo aqui Desse lado aqui Na porta Também Tem uma janela bacana Com blackout Mosqueteiro Da mesma maneira Galera Esse projeto aqui Ficou bem bacana Porque essa ideia De projeto aqui Não foi criada Dentro da garagem não Foi o cliente Que me trouxe Essa ideia E falou Lucas, eu quero montar Um carro assim Assim Eu quero que a geladeira Fique em nenhuma altura Onde eu não precise Ficar abaixando Todas essas ideias aqui Foi o cliente Que trouxe A gente sentamos Conversando lá no escritório Rolou todo um bate-papo Eu consegui entender O que ele queria E reproduzir aqui Galera, é o seguinte Amanhã Vamos ter mais um vídeo Onde eu vou mostrar Motorhome Para você No vídeo de amanhã É um motorhome Que está para venda Então se você quer saber O valor Tudo sobre esse motorhome É amanhã Semana que vem Galera Segunda Terça E quarta-feira Às 10 horas da noite Vamos ter live Todos os dias Onde eu vou tirar dúvidas Vou ajudar vocês A entrar de cabeça Nesse universo De motorhomes artesanais Lucas, eu quero saber tudo Eu quero tirar todas as dúvidas Então a gente vai bater um papo Segunda Terça E quarta-feira Às 10 da noite E na quarta-feira Vem a cereja do bolo Uma super surpresa Que eu tenho Para vocês aí Então fiquem ligados Que na quarta-feira Eu tenho um Recado especial Para vocês Não perca Galera, já clica no joinha Já clica no inscreva Se você que não é inscrito Aqui no nosso canal E é isso aí Tamo junto Forte abraço Positividade sempre Valeu Tchau